Eu não tenho a paternidade dessa criança. Nesta sexta-feira, o cantor Vitão anunciou que não é o pai da filha de Suelen Gervásio. Ele compartilhou que realizou um teste de DNA na semana passada e o resultado foi negativo. Por meio de uma publicação em sua conta no Instagram, o artista informou seus seguidores sobre o desfecho do mistério, reiterando também a importância de encerrar o assunto em prol do desenvolvimento saudável do bebê. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem. Então, eu não tenho a paternidade dessa criança. E peço desde já que parem de envolver essa criança com o meu nome, de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela, desde antes de nascida. Peço para que todos os veículos também de imprensa e de fofoca se atentem a isso e nas próximas vezes busquem as informações mais a fundo, busquem ter informações mais sólidas antes de publicar as coisas, porque isso mexe muito com a vida de muita gente. E peço compaixão e amor e carinho por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente porque tudo respinga nessa criança no fim. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.